Vai Júlia do meio, estica a perna Estica a perna Não, não é a gente Aqui é a última vez 10 pernas Novo aqui Paula, agora a perna dobrada Isso Solta Aí, cai pra lá Fala, não me engano É possível Nossa Poxa Não é possível A perna vai ficar escutada Vai arrecer A perna vai ficar escutada Vai arrecer Vai arrecer a perna do seu esposo Não tem nada Você puxa o mesmo No meio do braço Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não, não, não Não tem nada